Aí eu pipei desse lado, né, depois tem que ir pra 90 graus, né, é dos dois modos, né, deitado em pé. Aí vem o meu, imprimir e pipe imprimir. Aí ele foi. Aí quando ele for, eu já volto aqui, pra quando for fazer de novo, já tá no tiro, né. Aí files é onde que a gente vai pra imprimir depois. Aí tá lá no último, os dois modos, né. O porquê daquilo lá, é porque a gente coloca aqui tipo 20, né, aí vem o... Aí ele fica desse modo, né. Se for fazer de outro modo, às vezes aproveita mais o papel, né, que vem. Ah, por isso coloca dos dois lados. Todos eles têm os dois ângulos, é 90 graus. Se for, se fizer desse modo, ele aproveita até o final. Daquele deitado, ele já perde um pouco, né. Tá vendo o tanto que tá perdendo aqui, ó. E desse modo, ele já aproveita tudo. Mas aqui, no final, sobra essa parte aqui, né, ó. Então, aí aqui é a quantidade, né. Ah, aumenta, só aumenta a quantidade, mais dois. Aí só aumenta aqui e põe 22. Né, deitado, né. Aí ele vai aproveitar tudo. Olha lá. Aí ele tá aproveitando até o final mesmo, né. Ah, então só volta lá e completa o que tá faltando naqueles passos que ficou faltando. Que nem desse modo, ele já tá perdendo, tá vendo. Aí não... Não aproveita tudo o papel, né. Aí você só vem aqui e cancela esse. Zero. Ah, você tem que zerar. É. Põe zero, enter. Então, tem que deixar gehen. É... 23. Né. Né. É. Né. 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 Só que aqui só pode imprimir no máximo um metro e duzentos, um metro. Um metro? É, no máximo. E como é que você sabe que é um metro ali? Onde dá a medida? Aí, ó. Que é um metro aí. Um metro e duzentos. Ah, aí que é o... Tem que ser no máximo até aqui. Porque senão, se imprimir tudo isso, ele... Vai no chão. Aí enrosca, tinta, borra, né? Aí é bom imprimir no máximo um metro. Certo. Oi. A senhora falou que vai bater massa amanhã. Você precisa de mineirinha ou texas? É bom fazer, né? Deixar feito. Aí eu tô deixando o que tava, né? Pra poder imprimir isso aqui. Aí o senhor vem aqui no Facebook. Uhum. Enter. E imprimir. E imprimir. E imprimir. E imprimir. Aí ele já vai. Sempre tem que apertar base point ali. Antes, né? É. Antes de imprimir. Não precisa cortar, né? Eu faço assim pra aproveitar o máximo o papel. Hum. Aí eu coloco um pouquinho pra frente, que é pra ele vir pra frente. Se não, eu começo a imprimir um em cima do outro ali, né? Aí tem que apertar esse paper pra frente um pouco. Face point. Aí ele vai aproveitar todo o papel, né? Porque toda vez que o senhor ficar tirando, vai perder isso e mais isso que é o que vai tirar ali, né? Hum. Vai perder esse tanto, né? Aí se eu mando em seguida, não perde. Vai sair outro em seguida aqui, né? É. Aí aproveito o papel. Tudo pra economizar. Aí o senhor vem e já deixa o outro no tiro, que é o milho de pipoca, né? Que eu tava fazendo. Milho de pipoca vai precisar de uns... 100 também. Aí põe 100. Enter. Aí, ó. Aí ele tá aproveitando todo o papel, né? Aí 100, ó. Vai ficar muito grande, né? E como é que você faz pra tirar? Você tem que diminuir. Aí o senhor tem que voltar lá, fechar. Vai tentando. Põe 90. Põe 90, então. Mais ou menos, né? Aí dá... 2, 4... Menos 6. Um metro. Dá um metro e 100. Não pode. Oitenta e três. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro, tá aí. Toda vez que você quer mudar o número, você tem que zerar primeiro e chamar de novo. É, tem que fechar aqui. Fechar onde? Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar onde? Aqui é onde já vai imprimir, né? Tem que fechar. Aí em vez que você fizer... Tem que fechar. Tem que fechar. É, aí fecha aqui só e vem aqui. Aí coloca a quantidade, né? Ah, você tem que fechar antes. É. Aí vem aqui e já fica anotido ali, né? Aí quando acabar, aperta aqui pra ir pra frente quando acabar, né? E base point. Pra ir um pouquinho pra frente, né? Porque aqui a gente tá aproveitando todo o papel. eto, né? E aí